O que beleza aí pessoal? Então é o seguinte, isso aqui, esqueçam isso aqui porque a partir de agora isso aqui vai acessar a web, tá certo? Ou seja, o banco de dados vai estar na internet. Então fechamos isso aqui tudo, eu já tinha fechado antes e eu abri aqui, né? Então é o seguinte, vamos agora minimizar aqui, estou aqui no meu servidor web, então o que eu vejo que já está funcionando aqui, né? Vamos minimizar, ah esse aqui é o Mac, vamos fechar aqui o Mac, não preciso agora dele. Vamos fazer o seguinte, esse cara aqui, vamos voltar para o projeto server, certo? O que nós temos aqui no projeto server? Nós temos esse cara aqui, data snap rodando, temos aqui o server container, aqui não muda absolutamente nada, tudo permanece aqui a mesma coisa. E nós temos o nosso server método que contém aqui as conexões. Isso aqui pessoal, não vai mudar nada, tá? Pode deixar tudo do jeito que está. O que a gente vai fazer? Vamos pegar esse projeto aqui, vamos lá para o explorer dele. Vamos ir para o server, ó, é o server, o IN32, debug, está aqui. Veja que o banco está junto, né? Então eu vou copiar essa pastinha aqui, debug, copiar. Colar e vamos lá para o nosso servidor e vamos colar no nosso servidor. Botão direito, colar, certo? Então olha só que interessante que é. Estamos copiando tudo para cá e agora o que a gente vai fazer? Vamos aguardar aqui ele terminar, tem 60 segundos. A gente já vai registrar, então aqui na nossa base de dados, vocês vão ver que já vai estar funcionando. Lembrando que, sempre lembrando que eu estou aqui já no Windows Server, aqui na Amazon. Poderia ser qualquer outro servidor, tá? Você já tem um servidor lá, sei lá, na local web. Ah, eu já tenho lá no Windows Edgeware ou sei lá, em qualquer outro, né? Enfim, servidor é servidor, né? Eu gosto da Amazon porque eu tenho o total controle, né? Como se fosse o computador aqui da minha casa. Então, por isso que eu acabo gostando muito dele, tá? Mas vamos lá. Vamos instalar aqui. Já terminou aqui. Está aqui o debug, né? Beleza? Esse cara aqui, eu vou mudar o nome dele aqui. Vamos renomear esse cara aqui. Para DataSnap com Faridak, certo? Beleza? Porque Faridak, então, é esse nome aí de banco de dados. Muito bem. Então, pessoal, se nós pegarmos esse cara aqui, ó. Vamos pegar aqui o nosso IBO console. Ah, ele já está em execução. Se nós pegar aqui e registrar esse banco, já deverá funcionar. Vamos pegar aqui. Vamos lá para o desktop. Nós temos aqui... Aqui onde está? DataSnap com Faridak. Nós temos o banco FDB. Vamos abrir aqui. Vamos dar dois cliques. Temos o table aqui. Vamos abrir aqui os dados. E temos aqui exatamente aqueles dados lá que nós trabalhamos ali nas videoaulas anteriores. Vejo que é exatamente aqueles dados, os códigos aqui. Ou seja, pessoal, está tudo ok, né? Beleza pura. Então, o que nós vamos fazer? O nosso banco de dados já está na web. Já está no servidor na web. O Firebird já está ativo na web. Então, agora é só a gente acessar. E como a gente vai estar acessando? Da mesma forma que a gente acessou... A gente acessou aqui, né? Vamos ver aqui. Não sei se o EC2 aqui já está no ar ou não. Vamos pegar aqui a instância. O código da instância aqui. Demorando um pouquinho para abrir aqui. Está aqui. DataSnap. Você lembra, né? Por favor, quem não assistiu as videoaulas ali da Amazon, assista, né? O que eu fiz. Então, vamos pegar esse endereço IP aqui. Botão direito do mouse. Copiar. Então, aqui no Delphi, no meu Project 4 Client aqui. Form 2. Esse cara aqui, então, onde é que ele vai acessar? Ele estava acessando o local. Eu quero que ele acesse o web. Então, vamos desconectar aqui. Vamos voltar o código aqui. Apagamos. Ctrl V. Pegamos o código lá do meu servidor, lá na Amazon, lá no Windows Server. Certo? E vamos tentar... Vamos conectar. Drive aqui. Vamos conectar. Opa! Opa! Deixa eu ver. Ah, sim. Vejo que ele não deu certo. Por quê? Eu acho que eu não rodeio... Claro. O servidor não está rodando, mas tem que ser uns boca aberta, né? O servidor não está rodando. Então, óbvio que não vai funcionar. Vamos voltar para lá agora. Agora vamos tentar ativar. Ah, pronto. Já ativou. Certo? Vejo que é tudo simples assim, gente. Não tem nada demais. É tudo simples assim. E já vai sair funcionando. Tá certo? Então, agora... Deixa eu ver como é que está aqui. Nós temos o IBO console. Temos, né? Ok. Beleza. Então, o que nós vamos fazer? Vamos... Vamos ir aqui no nosso Delphine. Tá? Vamos executar a minha aplicação. Olha o que nós vamos fazer, pessoal. Vamos executar a minha aplicação. Até eu vou fechar aqui que é para vocês verem que não tem falcatruagem, né? Tá? Olha só. Não temos nada aqui, tá? Vamos fechar esse cara aqui. O servidor está rodando. Vamos agora acessar aqui a nossa aplicação. Opa! Erro de Midas. Midas, Midas. O legal da programação é isso, né? Eu nunca tive esse erro do Midas. E agora aconteceu. Então, assim, como eu nunca tive, então vou ter que dar uma pesquisadinha para ver que provavelmente o Habilitec esteja faltando ou talvez era iniciar o servidor. Mas como agora já é meia-noite e vinte, estou o dia inteiro, já faz umas 15 horas trabalhando aqui, respondendo e-mails e fazendo vídeo-aulas e pesquisando. Então, o meu raciocínio não está muito bom agora. Então, eu vou desligar aqui, finalizar esta aula e amanhã eu volto para resolver esse problema e continuar. Tá bom? Um grande abraço. Até mais e tchau. Tchau.